Manchete desta semana, Paris, a super festa de Ayrton Senna. O fim da União Soviética, drama e fome no apocalipse vermelho. No futebol, a volta dos artilheiros. Uma droga japonesa é a esperança dos aidéticos. O tizar de Cuiabá, o herdeiro dos Romanoff. Exclusivo, o casamento de Vanessa de Oliveira. O paraíso secreto de Xuxa. A estrela abre o jogo sobre Menem, dólares, sucesso e esperança. Aconteceu! Vira a manchete. Legenda Adriana Zanotto